Meio constante Eu acho que fica mais Ela tem essa questão do romance, tal Swing, né? Mas ela traz essa intensidade No meio, assim, que pra mim Torna ela uma música não tão, assim, clichê Fica mais, eu lembro que eu tava aqui no estúdio, né? Tava sentado esperando no ensaio, assim Quando o pessoal tava conversando E eu peguei o violão, acho que foi o violão Udall E eu lembro que eu tava brincando e fiz esse riff Daí eu já chamei o Matheus, né? Pra escutar, ver se ele curtia e tal Eu lembro que eu até gravei no celular E a gente só foi trabalhar essa música Alguns meses depois As pessoas devem ouvir essa música Porque ela, além de ter tudo isso que eu falei, né? Esse swing legal, essa parte progressiva e tal Ela tem uma dinâmica nova, assim, na banda Põe o seu disco ali, faz um pé novinho e tal Acho que é uma música que rola bem no ambiente, assim Por favor, fica mais Tempo tem pra durar Uma noite é muito pouco Pra nós dois Se você quer saber se o que eu falei realmente podia Se a música é isso, isso e aquilo Vai ter que clicar aqui e ouvir Um instante mais bonito Nós nos querendo sem querer Um capricho do destino Um capricho do destino Obrigado.